olá pessoal mais um vídeo com o meu canal hoje é um vídeo muito especial estamos aqui na rua depois de ouvir muitos haters falando vai jogar pokémon na rua então agora estou aqui eita calma que tem um oh boy estamos aqui pro dia da comunidade sábado dia 15 ou 16 acho que é 16 e vamos confesso que eu joguei ontem dia da comunidade com hack peguei uns 9 shiny mas hoje é o que importa hoje é o dia da verdade primeira vez jogando na rua se ficar uma bosta o vídeo eu peço perdão não estou acostumado a fazer vídeo na rua, é totalmente diferente se jogar na rua e em casa sentado então o mindset é outro, mas foi o próximo vídeo ai valeu krein, tamo junto vim preparado aqui já eu comprei 1300 pokémon pra poder comprar esse pacote aqui calma ai não nesse daqui não comprei esse pacote aqui porque eu quero muito incubador pra chocar muito ovo hoje porque vai ter a metade basicamente a metade do da incubadora então oh boy a casa topelou o cachorro ali mano e eu junto então vou comprar esse incubador aqui vamo lá eu preciso porque eu tenho que vou mostrar vocês que tenho muito ovo pra chocar mano vamo lá eu esqueci antes de usar o defeat pra poder pra poder deixar sem ovo mas enfim acontece aqui ó vamo lá pokémon aqui ó tenho muito ovo pra chocar então hoje é o dia mano hoje é o dia oh yeah boy vamo já colocar aqui todo esse ovo pra chocar porque hoje é tipo da minha casa onde eu moro a gente mora até onde a gente está indo é tipo 3km a gente preferiu ir andando pra poder pegar esse km atrás que vai fazer foto no final do dia então eu tenho que colocar loucura mano tamo na rua vou colocar aqui os ovo pra chocar porque eu quero chocar muito ovo hoje mano GG mano tá bom agora vou mandar aqui velho quando chegar lá eu volto com vocês valeu pra chocar sem queira o ovo mano tem algo bom não se não se não se não não aguenta nós pegar essa gorda já velho eu cliquei sem queira pra chocar o ovo mano eu ia botar pra gravar aqui nós estamos chegando já andamos 15km estamos chegando já a gente está aqui andando a gente chegamos lá no local ainda velho é um pouquinho atrasado um pouquinho atrasado são 11h11 11h16 vamo perder muita coisa não mas já tem um cheiro se for eu vou começar até a spawnar aqui já um tinchá mano vamo ver aqui eu peguei ontem é fui lá pra Nova Zelândia ontem a noite peguei 9 tinchá chás quero ver quanto eu consigo pegar hoje aqui na canela na raiz na raiz mesmo vamo ver quem consegue fazer hoje vamo ver quem consegue fazer hoje vamos começar o seguinte chegamos aqui já mano é a gente chegou a gente estava ali no fundo na real só que vem pra cá que tem sombra mano ali na praça principal não tem nada nenhum lugar pra sentar tem só os velhos jogando dominó lá então não tive que fazer lá velho a gente veio pra cá sentar aqui aqui tem uma praça aqui atrás daqui ó um campinho e a gente está descansando na sombra mano ali tem dois photoshop da Keep Rock a gente fala daqui a pouco pegar é tentar batalhar com eles e pegar o radar deles enfim e o tinchá mano até agora pareceu uns 5 mas nenhum foi shine então quando brilhar eu pego com vocês mano vamo lá deixa eu mostrar como é que está o ovo aqui por enquanto aqui a gente já andou 1.6 km total aqui agora então vai demagar bastante pra ficar os outros ainda mano vamo lá vamo te pegar pra ver que que vai dar pessoal chegamos aqui já mano é em Houston temos um problema meu público não está em algum lugar na conta dele se o lado dele está bugado aquele bug aqui você não chegou em algum lugar da polio de comunicação mas enfim daqui a pouco ele consegue ali vamo lá mano aqui tem bastante pokémon vamo ver se tem um vim shine mano e aquele ivy ali não é vamo ver se ele aqui mano algum shine tem um cara que não chega eu não quero primeiro que vai jogando na rua e nem vim shine ok o ivy não é vou ver aqui o tinchá mano só quando ele faz o shine vamo lá o primeiro não foi o segundo também não é hum vem tem mais três aqui ap vamo lá não eu o idiots tem dez RDP nove na real ok não o este também tô falando triste tô falando triste mano veio um shine pelo amor de deus pra eu pegar um shine na rua mano tô com a mão no microfone você é um imbecil mesmo vou achar não mano eu não sei se eu pego o tyspint undau classics ou não pessoal olha o que que eu acabei de achar aqui mano acabou de spawnar aqui mano os meus amigos que é quem é errado nosso primeiro chincha shine meu deus mano eu falei com ele eu vou pegar esse chincha só pelo candy olha aqui mano o primeiro chincha shine meu deus eu não vou nem brincar meu deus é para ser legal meu deus o nosso primeiro pokemon shine na rua Oh boy O GG ficou Maravilha, mano, boa sorte, velho A gente ia andar, eu falei que eu ia andar, mas eu falei Eu gostei, não, vamos fazer mais um pouquinho Pra ver se eu consegue logar, a gente fica aqui Porque aqui tem núcleo, tem três núcleos, então Aqui seria um bom local E foi, a gente pegou nosso primeiro shiny, mano, maravilha Deixa eu ver o IV dele aqui Ok, ele é bem cocô Mas o que importa é que é shiny O que importa é que é shiny, então GG, mano Nosso primeiro que a gente achar não tá aí Na conta aí, mano, vamos atrás de mais Moçada, vamos lá, vamos ver, se aparecer mais Algum tinchá aqui, vamos ver se a gente Ver se é shiny, mano Ok, isso aqui não é shiny Hum, vamos lá Vamos ver esse daqui Tá lagando, mano Oh boy GG, mano, vamos lá Como sempre, eu não vou brincar, né, velho Calma aí, também não precisa tanto Vamos lá Aqui que eu tô com GG, mano, tá lagando Maravilha, mano Segundo, nosso segundo shiny já aqui na rua, mano GG, tô Mano, tô bem animado, velho É muito bom jogar na rua, velho Muito bom, muito bom Adrenalina é outra, velho Vamos lá, mano Segundo shiny já, mano GG, vamos ver se aqui é Qual é o IV dele Bem bosta, mano Vem shiny, mas só vem IV bosta, tá ligado? Mas tá bom Vamos lá, vambucha demais Tinchá shiny, vamos lá Ih, opa, 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 um ovo Vim de dois quilômetros O que é desse drama É um ovo e dois quilômetros É vim uma bosta de um Pidgey 30, nem que eu vim shiny, né GG, ok? Acho que tem outro Opa, cinco quilômetros Cinco quilômetros interessante Vamos ver o que vai vim Urbone 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 é triste, mano Acho que tem mais Urbone é triste, mano Urbone é triste, mano Eu podia ver o shiny, mas tudo bem Tem mais? Não, ok, acabou Agora vamos fazer uma rede agora, mano Aqui do Magma Vamos ver se ele brilha aqui, mano Vamos lá Rapaziada, tá aí, ó Fazer uma rede assim He, he, grande amizade Dez, dez pokebola Ok, não brilhou mesmo Vou pegar sem nada Só no pokebola Brilhou aí? Brilhou aí? Virou? Virou não Ah Tá irritado, hein Vai ficar dando uma banana Pô, que tá puxando Porra, banana Pra ele parar de se mexer, porra Maravilha Brilhou assim Mas não tem mais Tinha sem остан� Deixa que dar uma má Calha boa Calha boa Boa Ancim capi Um beijo ficou maravilha Vamos lá velho Primeira rede aí feita na rua aí Deixa eu ver aí dele Ok quase 100% Quase chocando meus olhos Maravilha Olha só galera Deu uma andada aqui Vamos ver se a gente já chegou Vamos ver se é chá né mano Porque Intenso mano Tá difícil Veio dois e não veio mais nada Tá ligado Eu tô contra o sol, deixa eu gravar aqui, ó. Vamos ver se eu vim Shiny. Opa! Terceiro, terceiro, mano. O primeiro conseguiu quanto, você? Dois. Dois. Esse aqui é o meu terceiro, mano. Vamos lá. Esse daqui é forte, hein? 600 e pouco. Mano, eu encontrei um monte de gente aqui, mano. Jogando Pokémon. Nem sabia que tinha tanta gente assim jogando. É, bacana. Eu vou ter que ver se eu entro no grupo deles aqui pra poder jogar mais vezes com eles. Opa, não foge não, foge não, foge não. Não pode brincar, né, cara? Não pode brincar, né, mano? Vamos lá. Terceiro tinha Shiny, mano. A galera não pegou tantos também, não. Tinha Shiny 4, 3, no máximo foi 5, tá ligado? Não estão achando tantos, mano. Ok, nosso terceiro pegado GG, mano. Vamos ver se esse daqui também é. Mas só dois seguidos, mano. Se esse daqui é... Se esse daqui é doido, mano. Alô, meu, acho que não vai ser Shiny, né? Deixa eu ver aqui se esse daqui é também. Ok, não, mano. Beleza. Vamos seguir em frente aqui pra ver se a gente acha mais. É isso aí, mano. Vamos lá, mano. Caminhada não pode parar. Vamos ver se eu ganhei mais um. É o quarto ganho lá. Vamos ver. Caralho, namorado. Chuma, né, moleque? Eu já mandei marcar de atleta no churro. O que é baixo já, né? Ah, vai, Gilson. E foi o golpe específico aí, né? Amorado, eu acho que tem marcar de derra, né? Aí estou aqui. E o quarto ganho. Caralho. O que é o tempo que tem a polícia no Heracross, no Lúvio? Aí, 42 minutos, viado. Aí, isso que é ostentação, hein? Vai, vai, vai. O bloco da ostentação aí, ó. 42 minutos, cara. 40, 40 e quanto? É, 42. 42 minutos. Bora os três feridos, gente. Bora os três feridos, velho. É importante, velho. É, 42 minutos. Bom, a gente vai voltar lá pra onde a gente estava, mano. Saímos daqui da praça que tinha aqui. Praça não. Como é que é o nome daqui? É, Vila Olímpica. A galera vem aqui fazer esporte e tal. Agora a gente está voltando. Vamos dar a última caminhada aí. Faltam menos de 40 minutos pra eu poder... Pra acabar o evento. Então vamos dar mais uma mandada por aí. Terminar de chocar os ovos. Comer alguma coisa, tô com fome. E aí sim, a gente voltar pra casa aqui. Foi maneiro, foi maneiro. Mas aí não tem muita coisa pra acontecer, mano. Eu tenho certeza que vão achar mais uns dois shiny no mínimo. Então vamos lá, velho. A busca não pode parar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar ovo da Chilante. Deixa eu ver o que vai vir. Já vi um lá pra... Mano, um lá pra shiny. Podia ser bacana. Tô pedindo demais, né? Ok, vê, um lá vi tá bom, bom, bom. Lá vi tá é bom. Podia vir shiny, mas tudo bem. Vamos ver... Ahn... Aí vi. Ok. Bom, dá pra evoluir, dá pra evoluir. Bacana, bacana. Tem mais ovo? Tem ovo de dois quilômetros. Tem muita expectativa. Ovo de dois quilômetros é bem foco. Vamos ver o que vem. Uma chicorita, mano. Ia vir shiny, mas tá bom, ó. Acho que agora não tem mais ovo. É, acabou. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá a situação dos ovos, mano. Tá assim, ó. Falta 0.4 quilômetros. Pode chocar esse daqui. Aqui falta 0.4 também. Aqui falta 0.8. Tá quase chocando, mano. Eu vou chocar esses ovos aqui. Bom, pessoal, eu tô aqui de volta pra poder finalizar esse vídeo aqui. Porque essa última parte ia ser a finalização. Só que por algum motivo o meu gravador, ele não gravou o áudio. Então eu tive que vir aqui gravar e legendando com vocês. Beleza? Vou deixar ele tocando com vocês. Foi a parte que eu cheguei em casa depois que eu tinha voltado lá. A gente tava jogando Pokémon Go. E daí tinha, acho que, 107 ovos pra poder chocar. E aí veio vários ovos. Eu tive lá, mas tu veio vários pokémons. Vocês tão vendo aí? Quais vão vir. Não veio nem o que eu queria. Basicamente eu tava chorando aí porque não veio um Lucar. Que tá querendo muito um Lucar. Mas enfim, mano. Foi muito divertido ter que jogar na rua, mano. Foi muito legal. Principalmente que eu tava com o meu primo. Então foi mais divertido ainda. Enquanto tem várias gente lá que jogava também, mano. Me surpreendi porque eu não achei. E não pensei que ia ter alguém jogando na rua. Mas realmente tinha bastante gente jogando lá, velho. E foi bem divertido. Foi bem bacana demais. Foi muito bom. A experiência é outra. É totalmente diferente de você jogar na rua. E você jogar em casa. No Maduro agora, por exemplo, em live. É totalmente diferente. A sensação é outra. Os dois deles são bons. São divertidos mais na rua. Tem uma pitada mais de diversão. De adrenalina, de emoção. Porque é muito mais legal. Você não tem aquela moleza do fly, tá ligado? Você tem que ir atrás. Você tem que ter a sorte. Então é muito bom você jogar na rua. É muito divertido. E eu poderia trazer muito mais vídeos acima. Jogando na rua. Dia de comunidade. Evento. O que for, mano. É muito divertido. Eu gostei muito. E valeu a pena ter. Beleza? Foi muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Estou com uma ideia de falar beleza. Qualquer final de frase, mano. Então se você gostou do vídeo. Pode deixar o like aí, mano. Vou te agradecer muito. Pode fazer esse vídeo. Chegar a mais pessoas. Me ajudar aí com a divulgação. Se inscrever caso falando no canal. Me seguir nas minhas redes sociais. Que estão aqui do lado. Aqui embaixo. E quando eu chegar a 3 mil inscritos. É... Lá no meu Instagram. Eu vou começar a soltar GIFs de casa pra galera. Contra Pokémon, Pokémon Go. Ou Gemma na Free Fire. Enfim. O que você quiser. Mas enfim. Eu vou começar a fazer sorteio. Quando chegar a ter os seguidores lá no Instagram. Então me segue lá. Eu também mando a galera lá. Quando manda DM lá no Instagram. Então me segue lá. Manda mensagem. Vamos conversar. E é isso aí, cliente. Tamo junto. Valeu. Até pra vocês. Valeu. Oi. Tchau.